Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal E a gente já tá na loja porque nós somos malucos galera O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos comprar 30 baú gigante galera Vamos gastar aqui 14 mil gemas Eu tenho uma ideia Vamos tentar pegar galera, 14 mil likes em 2 horas de vídeo Será que a gente consegue pegar 7 mil likes em uma hora e 7 mil likes em outra hora? Eu acho bem complicado mesmo, acho isso uma tarefa bem difícil Mas eu tenho certeza aí que os Xtreme bolado, bolado pra caramba, conseguem fazer isso Então deixa o seu like aqui pra ajudar a gente Todo mundo gosta de ver vídeos abrindo baú Eu pessoalmente assisto vídeos da galerinha abrindo baú porque eu acho maneiro pra caramba Deixa eu pegar essa luz aqui lá de trás galera Aí, pra ficar melhor Aqui é tudo ao vivo velho, tudo ao vivo Queria dizer que dia 10 eu vou estar no Rio de Janeiro no Barra Shopping E no dia 11 eu vou estar em São Paulo na Livraria Cultural Cultura, a Livraria Cultura galera, exatamente Dia 11, São Paulo dia 10 Rio de Janeiro No Rio de Janeiro às 4 horas da tarde dia 10 E no São Paulo dia 11 às 2 horas da tarde Compareçam lá que eu vou estar lá dando um abraço Todo mundo um abraço gordo, tá ligado? Bom galera, estamos aqui com 14 mil gemas pra gastar Porque a gente é maluco Vamos fazer o seguinte Vamos comprar baú gigante Tio Veno, por que tu vai comprar baú gigante? Pelo simples fato galera, de eu já ter todas as cartas que já saíram no jogo Eu tenho todas as lendárias, nosso baralho tá completo Nossas cartas estão completas E o que eu quero fazer com isso? Eu quero aumentar o nível das cartas que eu uso Eu queria muito que saíssem gigantes, bárbaros e 3 mosqueteiras e bombardeiro Exato Gigante, bárbaro, 3 mosqueteiras e bombardeiro São as cartas principais que eu tô querendo tirar nesse baú gigante Vamos a isso, vamos ver o que vai ser Cara, eu fiquei triste que eu não vi aquela promoção da Red, da Torre Red Pra apoiar o HIV Tipo, todas as arrecadações, 100% das arrecadações Iam pro centro que ajuda o tratamento do HIV E eu não vi, velho Eu não entrei na loja a tempo pra comprar a torre Senão é claro que eu compraria pra ajudar Infelizmente eu não entrei a tempo na loja pra ver Bom, vamos abrir aqui o nosso primeiro baú gigante Galera, eu vou colocar o iPad assim Que aí eu vejo no fio de cabeça pra baixo Olhando pra baixo Beleza 1700 de ouro, vai ser Opa, um golem Eu gosto de golem Mas a gente não vai conseguir pegar 20 golem Nesses 30 baús que a gente vai abrir A gente vai abrir 30 baús Poderia vir um golem por baú Eu ficaria feliz Torre Inferno Bombardeiro Uh, completa Quase, mano Bom, a gente precisa de mais 210 bombardeiro Pra gente completar e subir ele pra nível 12, galera E aí a gente Cara, a gente vai dar a sorte de sair mais bombardeiro 2000 de ouro Horda de Servos, beleza Coletor de Elixir Galera, agora começou a usar o coletor de Elixir Bárbaros É o que eu quero muito Obrigado, cara Mais umzinho aqui Cara, eu queria que eu aumentasse pelo menos uma No nível de carta minha pra nível 12 Pelo menos uma, velho Ou o bombardeiro Ou os bárbaros O gigante acho que não vai dar Porque falta muito Morteiro eu não utilizo Morteiro Beleza Vamos aqui pro nosso Terceiro Baú Serão 30, velho Eu vou perder as contas aqui Mago Cara, a gente colocar um mago Nível 9 Uma carta rara nível 9 É bom pra caramba Até agora não veio nenhum gigante Esqueletossauro Opa, outro golem Outro golem Já tá sendo bom Já está sendo bom Três mosqueteiros Me gusta mosqueteiros A gente tá praticamente na metade das mosqueteiras Faltam 150 Pra gente botar elas nível 9 Canhão E vamos a isso, galera A gente vai abrir E vamos ver no que que vai ser Gigante Esqueletinho gigante Mini P.E.K.K.A Ui Quase que foi pra nível 9 Vamos ver se a gente vai conseguir colocar Alguma rara nível 9 E alguma comum nível 12 Eu não tenho nenhuma carta nível 12 E nenhuma rara nível 9, galera As minhas raras são nível 8 Todas E as comuns nível 11 Não todas, algumas Beleza Flechas Cabana de Goblins Arqueiras Arqueiras também estão usando bastante Eu queria que viesse também veneno, galera Porque agora a galera está usando Um combo muito bom De gigante Com veneno Voltou Voltou esse combo Eles melhoraram O dano do veneno E a galera voltou A usar o veneno de novo Antes Ninguém estava usando Mas com a melhoria Que teve no Clash Royale O veneno Voltou A ser usado Beleza Ainda temos 10 mil Gemas Pra gente Explodir aqui, galera Beleza Cabana de Goblins Mago Uuuu Cara Eu acho que pelo menos Uma rara A gente vai conseguir colocar Em nível 9 Aquilo que vocês estão vendo ali É o meu livro Pokémon Extreme Ah, moleque É uma história Bem interessante Tipo, tu fica preso Na leitura Se quiserem dar uma olhada Confiram que vale a pena Beleza Mais um baú gigante Ouro Olha, vamos colocar Consegui colocar Uma carta épica Em nível 6 Eu acho que eu não tenho Nenhuma épica Em nível 6 Nossa, tô com uma coceira Na minha tatuagem Pra quem não sabe Eu tenho tatuagem, galera É uma carpa Koi E aqui eu tenho Uma flor de lótus É uma tatuagem Bem grande E bem dolorida Cara, a tatuagem Dói fazer Torre Inferno Cavaleiro Ó, eu não tenho Nenhuma normal Nível 12 Eu vou até mostrar Pra vocês Vamos colocar aqui Por raridade Exatamente Cartas normais Olha só As minhas estão Nível 11 Eu não tenho Nenhuma carta normal Nível 12 Acho que eu uso Estão nível 11 E... As cartas raras As minhas estão Todas nível 8 Eu não tenho Nenhuma nível 9 Eu queria colocar Pelo menos Uma normal Nível 12 E uma rara Nível 9 Exatamente Eu tô Tô prendendo aqui Bom As épicas, cara Eu tenho Baby Dragon Nível 6 Caraca Meu Baby Dragon Nível 6 Parabéns Eu queria colocar Meu veneno Nível 6 também Mas não tá vindo veneno E aqui estão as minhas As minhas Lendárias Fora as que estão Aqui em cima Que é as que eu Estou usando Tá ali o gigante O gigante nunca vai Chegar a nível 9 E as musqueteiras Muito dificilmente Chegará a nível 9 Porém o bombardeiro É possível É possível O bombardeiro Chegar no nível 9 Quase que eu compro Os bárbaros de elite Quase que eu compro Os bárbaros de elite Bom Vou ficar aqui Assim afastadinho Pra vocês ficarem Me vendo melhor Olha o golem Tá vindo bastante golem Galera Tá vindo bastante golem E tem um deck Que a galera Tá usando golem Com cemitério Bárbaros de elite Quem quer bárbaros de elite É Duda Duda Sempre vai lá pro clã Pedir bárbaros de elite E fala Amor Vou pedir bárbaros de elite Vai lá me doar E eu sempre vou lá doar Pra Duda Maldita Valkyria Coletor Arqueiras Cara Por favor A gente ainda Tem 20 20 baús Pra abrir ainda Relâmpago Mosqueteira Cavaleiro O cavaleiro Tá vindo muito cavaleiro Galera Eu tô achando Que o cavaleiro Vai pro nível 12 Ele não tá colocando As cartas que eu uso Não veio um gigante ainda P.E.K.K.A. Nossa a P.E.K.K.A. Tá nível 6 Não veio um gigante ainda Sequer Tô triste Eu estou triste Por que você não vem gigante Eu gosto tanto de você Você não gosta do tio Venom Maldito Gelo Corredor Beleza E flechas Flechas Eu já usei mais flechas Do que eu uso hoje em dia Quem gosta do príncipe É Duda O deck de Duda Sempre tem que ter Príncipe e balão Ela usa Príncipe e balão Sempre Menina ruim E flechas Ela usa sempre as flechas Pra derrotar A horda de servos Que o pessoal vai colocar Bom Eu acho que meus esqueletos Vão pra nível 12 Galera Eu acho Não sei Mas eu não vou gastar também dinheiro Evoluindo os esqueletinhos não Barril de Goblin Outra carta que Buda usa Mosqueteira Bárbaros Beleza Já passamos a barreira Dos mil Dos bárbaros Só faltam mil Caraca Não veio um gigante Um único gigante Sequer Não veio Galera Eles tão Prendendo o gigante Não tá Vindo gigante Nenhum Sou eu Bolar de fogo E o calor Tá de matar Eu não quero Esqueletinhos Beleza Ai bárbaros Ai bárbaros Eu queria tanto Se vocês fossem Nível 12 Eu só queria O bárbaro Nível 12 E o gigante Nível 9 Mas não vai acontecer Que o gigante Não vai vir Maldito gigante Não veio nenhum gigante Por que não tá vindo Gigante Marcação com a minha cara Só vem essa droga De esqueleto Eu não quero esqueleto Eu acho que eu vou ter Que upar o esqueleto Pra parar de vir esqueleto Galera Porque só tá vindo Cartas que eu não uso Baby dragon É difícil Upar uma carta épica Pro nível 6 São 100 cartas épicas Meu Deus É muito Gigante real Tá Gigante real Começou a aparecer o gigante Pode ser que venha Um gigante normal Agora galera Baby dragon Uh Mas só veio 30 cartas Do gigante Beleza Vou ter que pedir Galera do clã Galera do clã Que serve embolado Me doe muito gigante Por favor Cavaleiro Beleza Cavaleiro Ai Ui O cavaleiro quase fechou Nível 12 Mano O cavaleiro quase fechou Nível 12 Besta Bola de fogo Horda de servos Beleza Não vou conseguir Upar nenhuma carta Mano Não vou conseguir Upar nenhuma carta Meu Deus Gigante Quatro Só Fornalha Servos Beleza Tá acabando Nosso baú Deve dar pra abrir Mais uns Uns cinco Sei lá Bárbaros de elite Ô Duda Se eu chegar A dois mil Bárbaros de elite Eu vou upar Meu bárbaro de elite Tá Fica a dica Vou botar ele Nível 12 Eu não tenho Nenhuma carta Nível 12 P.E.K.K.A. É muito difícil Passar a P.E.K.K.A. Para o nível 7 Muito difícil Servos Beleza Galera Ouro Relâmpago Três mosqueteiras Beleza Beleza Galera Faltam apenas 120 mosqueteiras Para a gente Upar elas Eu acho que vou pedir Três mosqueteiras Que a gente recebe mais Eu acho que Cartas comuns Quando a gente pede No clã São 40 cartas Que vem Opa Opa Eu tava falando Da mosqueteira E não tinha visto Nosso bombardeiro Vai pra nível 12 Galera Nosso bombardeiro Vai pra nível 12 Bolado Ainda ficou 66 a mais Dá pra abrir Mais dois baús Galera Beleza Espírito de fogo Esqueletinhos Gigantossauro Beleza Gigantossauro A gente não chegou Nem na metade ainda Vou pedir mosqueteiras No clã Galera do clã Me doem mosqueteiras Balão Mosqueteira E Bárbaros 400 bárbaros Então vamos fazer o seguinte Galera Beleza Já vamos vir aqui no clã Pedir cartas Já vamos pedir uma mosqueteirazinha Pra ele Cadê 1600 O bárbaro As mosqueteiras Três mosqueteiras Tá quanto Se bem que as três mosqueteiras É rara São poucas cartas Eu não sei se eu peço Bárbaros ou três mosqueteiras Mano Eu acho que eu vou pedir Não Bom Faltam 400 cartas Do bárbaro 400 cartas Dos bárbaros E 115 Da mosqueteira 116 Eu vou pedir mosqueteira Vamos pedir aqui A galera já vai doar Logo Porque eles são malucos A gente também já vai doar aqui Bolado Vamos fazer doação Galera Maneiro Maneiro Bom E vamos aqui Upar O nosso Bombardeiro Que a gente É uma carta Que a gente joga com ele Caraca Pra passar pro nível 12 Custa 50 mil 50 pau mano 50 mil Pra botar uma carta Nível 12 É a minha primeira carta Que vai pra nível 12 Eu não sabia Que era 50 mil Pra colocar em nível 12 Meu Deus Caraca Olha o tamanho Do iPad galera Olha o tamanho disso Caraca Eu me escondo aqui atrás É muito grande Melhorar Melhorar Aumentou 37 de vida Beleza E tá dando 16 danos por segundo E dando em área 31 O nosso Bombardeiro ficou Forte pra caramba Galera Eu queria mesmo agora Só upar Três cartas Gigante Mosqueteiras E Bárbaro Que é as três cartas Que eu tô usando aqui E tem também O veneno Que eu gostaria de upar Mas tirar 35 Cartas Épica É difícil pra caramba Bom galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui No vídeo de amanhã Nós vamos fazer uma batalha Usando esse bombardeiro Porque o nosso vídeo Já tá com mais de 13 minutos e meio Isso é muito tempo E é isso galera Se você não deixou seu like Deixe seu like Que agora É muito importante Abrimos aí 30 baús Gastamos 14 mil gemas Caraca É muita gema Ó meu cabelo Como é que tá grandão Meu Deus Ó lá que moleque cabeludo Olha aqui É só o tupete Que tá altão Pessoal Muito obrigado Por que vocês assistiram Aquele super abraço Pra todos Fiquem bem E aí